Oi amiguinhos, a gente vai jogar o jogo do Roblox, aquela aventura do aeroporto, o avião já vai decolar, eu tento ir, amiguinhos, pera, eu vou falar, aqui tem meu dinheiro, pera amiguinhos, não pode perder o avião decolar, pronto amiguinhos, deixa o like, vai começar o avião, vem decolar, Prontinho, olha aí, azul, amiguinhos, olha isso, é o avião azul, qual é o meu, meu é o 11, 11, 11G, 11G, 11G aqui, onde está o 11, aqui, olha o outro lado, olha, Uau amiguinhos, o avião, eu estou perante, mas o olho ele fica, mas o olho é liberante, estou dentro do avião, é o azul, faz o azul mesmo, é o azul, 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 faz o azul, o papel, o avião já vai decolar, 3 segundos, vai beber o dente aqui, olha, beber o dente aqui, olha, esse dente aqui, vai estar vivo, porque tem o dente verdadeiro, depois fala, abre a boca, já vai começar, e decolou, vai terminar, olha, esse que é bom para ver, já vai decolar, decolou, decolou, decolou o avião, nossa, esse avião é bom, vamos viajar, ah, já vai, até decolou, eu consigo ver a asa, eu estou viajando, o avião, não tem, tem qualquer lugar, eu peguei a minha cadeira, eu peguei essa cadeira, não sei falar, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu não sei falar não, depois eu tenho que ir do Shaq, eu já sei, eu passei, eu passei, eu passei, tem o avião, ele caiu, ele caiu, o avião, mas eu estou viajando aqui, tem, eu, ah, eu posso vir, ah, eu posso, então, mas já conhece esse jogo, até aqui eu não sabia, aqui, tá, ah, 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 não, que que é, a luz picou, meu Deus, a luz picou, eu vou cá, a luz picou, que que é isso, que aconteceu, você tá aqui, tô com medo, amiguinhos, tô com medo aqui, ah, sacou, nossa, amiguinhos, o que tá acontecendo, é sério, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, tá picando a luz, eu tô vendo, picando a luz, eu tô aqui, vem aqui eu, eu tô aqui sim, eu só sabia, nossa, o avião é passado, aí eu faço, olha, eu consegui controlar, olha aqui, eu consigo, eu tô pulando, aqui é, o que que é isso, 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 é, é um monto, eu vi, socorro, eu, eu vou sair daqui, ai, cadê ele, cadê esse monto, ai, eu tô vendo, é, é, é ele sim, tem a luz bem feita, esse bicho é muito, olha aí, tá batando, vou ver o bichinho, cadê, ai, tá fazendo esse cara feio, socorro, ai, cadê ele, cadê ele, cadê ele, já foi, já foi, já foi, ai, eu tô vendo, olha esse bicho, ai, 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 tá dando tudo demais, ai, tocou, ai, tem passagem, eu tô, ai, vou sair, eu vou correr aqui, tchau, 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 ah, não, tá passei, esse bicho vai embora, socorro, esse bicho vai embora, ai, ele tá aqui em cima, ai, que que é isso, socorro, já foi, ai, não, não dá ele, vai embora, ele tem culpa pra, minha vida tá forte, ai, cadê ele, olha, olha como ele é, ele é preto, ai, cadê, ai, cadê ele, cadê esse bicho, o outro, ele não tá, ah, não, já vi, já vi, foi quase, já foi, nossa, já foi, ai, você não foi aqui, já viu, deu tudo, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui, nossa, que foi pior que tudo, vou esconder, que é, nossa, eu não sei falar, ela é bem, é igreja, é igreja, não sei onde vai vir, ah, pizza, tô com a folgada, pizza, pizza é igual a tosse, aqui, pizza, eu tô com o que, vou comer, vou comer pizza, comi, já vou, quer ver, já, olha aqui, olha, até a pocaiça, olha, gotei, ai, até, essa que eu já conheço, esse cara, eu já conheço, amiga, eu já vi aquele dia, aquele, esse amad даю, tá aqui, IOB não, tenho tenho ou diferente, ai, outro atitude, o avião, deixa eu passar aí, vou lhe ver, ah, ta feita, hasi que aconteceu, olha, olha aquele, olha, o capitão, a, a, da, da, ta pigu Meu Deus, o avião é viagem. Espera, vou sentar aqui. Vou sentar, vou sentar. Vou sentar o avião. Vai dar assim, ó. Olha lá, do avião. Wipo! Nossa, quanto... Nossa, tô sentindo. Esse avião... Ah, olha, ele tá junto. Ele tá junto, a pessoa. Eu consigo. Ah, eu vou ver, amiguinha. Eu consigo ver, tá terminando. O que é ele tá pegando fogo? Tá pegando aqui. Parece que tá decorando. Eita, eu não sabia. Nossa, eu não sabia. Ah, não, vou perder. Vou perder. Olha, minha vida tá... Nossa, o que aconteceu? Vou perder, amiguinho. Ai, cadê? Olha, que jeito. Fiz a aula aqui, gente. Ah, não. Eu não sabia, amiguinho. Olha, cadê? Já peguei. Mas já... Irru. Vai perder. Nossa, eu tô... Minha vida tá laranja. Ih, vou perder. Vai ser errado. Eu não sabia. Aqui ele tá decorando. Eu também saio da vida. Nossa, eu não sabia. Ah! Irrigo. Eita. Nossa, eu não sei falar. Tudo não. Tá chato, tá? Corte de mão. Não dá. Ai, cai calicula. O avião... Ele fala, o avião vai cair. Meu Deus. O que que vai acontecer? Depois ele vai cair água? Ai, tuve. Minha vida tá feca. Minha vida tá feca. Nossa, amiguinho. Minha vida tá laranja. Muito feca. Olha, viu? Azul? O peito tá lindo. Oi. Nossa. O que que é isso? Tá difícil escapar isso. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar. Mania. Nossa. Eu tenho que escapar. Eu vou perder. Nossa. Nossa. E não pode tu perder, não. Eu tenho que escapar. Ó. Tá aqui. Aaaaaaah. Aaaaaah. Eu tô... Ó. Que... 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 Tá parambola. Ó. Nossa. Oi. Ele viu uma coisa aqui. O... 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 Qual é? Tubarão! Oita! Cadê ele? O tubarão! O tubarão! O tubarão! Eu já conheço esse queijo! Ai. É o tubarão! Ai. Ai. Eu não posso. Eu tenho a vida. É o tubarão. Cadê esse bicho? Ai. Ele tá cansado aí. Atenção avião. Ai. É o tubarão! E que que é isso? Ó. Eu me guardou. Eu ia acabar com ele. Depois de ver. Ah, não. Eu vou perder. Vou perder. Minha vida tá fraco. Meu Deus. Eu vou perder. Amiguinho. Vai ser rápido o pé. Minha vida tá fraco. Não vai ser rápido. Ela vai lá ser não. Fiz. Mas eu vou perder. Nossa. Eu tenho que ficar aqui a bela. Eu não vou andar não. Eu não vou tocar nenhum tubarão. Você me abriu de ta fraco. Eu vou perder rápido. Não vou sair fora da água não. Eu tenho que pegar. Deixa eu ver o tubarão. Onde tá? Onde? Ele matou uma pessoa. Socorro. Ele vai matar ele. Onde? Sai. 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 Vai pegar ele. Ai. Olha o tubarão. Ai não. Pai. Ele vai seguir. Socorro. Pronto. Vai ser bem mais gordão. Já foi. Ontem eu falei. Ai. Ai. Nossa. Não pode. Ai. Eu havia um azul. Eu não sabia. Era azul. Eu já me mudou. Nossa. Eu vou sair. Ai. Vou tapar. Ai. Minha vida tá fraco. Eu vou perder. Nossa. Eu vou perder mesmo. Amiguinhas. Nossa. Eu vou perder mesmo. Amiguinhas. Não deu certo. A virtude. Eu vi perigo. Mas não deu certo. Vou perder rápido. Ai. Minha vida. Eu tava fraco. Vem. Vem. Minha vida. Ai. Tá laranjinho. Eu não sabia. Era pra tocar. Eu pulei sem querer. Amiguinhas. Essa aí. Vou cadê da caveira. Não vou sair não. Nossa. Eu tenho a caveira aqui. É uma passagem. Onde tem a passagem. O pisão. Que que é isso. O pisão aqui. O pisão cheio. Ele é ferrujado. O que que aconteceu. Eu tenho que comer minha comida. Ele aí. A comida é bem. Olha. Ele fica. Crescendo a vida. Minha vida tá fraco. Muito fraco. Cadê ele. Quer encontrar. Maçã. Vou comer. A vida cresce. Não cresceu. Não. Não mudei o teste. É pra ser igual. É pra crescer. Minha vida não cresce. Olha. Minha vida tá fraco. O avião tá aí. Onde o avião tá? Vou subir a botar. Ah. Tá ali. Olha. Eu vim. E. Ele depois ficou de noite. Olha. 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 Você viu. Olha. Olha. Tá picando. Nossa. Eu tenho isso dessa chuva. Vou botar. Nossa. Esse aqui não vai dar certo não. Porque não vai dar certo. Aí a gente vai voltar de novo. Depois eu vou perder a minha. Aí a gente vai voltar um pouco. Uma vez só. Porque aqui não dá certo. Voltar. Porque meu dia. Nossa. Esse aqui deu trabalho. Olha. 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 Eita. Eita. Eu quero que a chuva. Vou perder. Depois da chuva. Eu vou perder. Já correi. Minha vida vai estar feia. Olha. Vou perder agora. Muita gente. Tem que sair desde a chuva. Nossa. Ai. Vou perder. Vou perder. Nossa. Amiguinho. Vou perder. Oi. Minha vida. Meu Deus. Meu Deus. Tá bem feia. Nossa. Amiguinho. Eu tô feia. Olha minha vidinha. Ah não. Eu não posso. Aqui. Dói. Ah não dói. Nossa. Eu vou. Cadê? Tá acabando. Não vou. Não vou encamar não. É até igual o meu outro. Não. É até aí. Pera um tempo. Nossa. Ai. Minha. Minha vida tá bem feia. Mas eu vou perder. Bem rapidinho. Depois eu perder. Essa última parte. Qual é? Olha isso. Caramba. Tem tudo. Esporvando o outro. Olha meu rosto. Olha meu pé. Tá. Tá. Ai. Já começou. Eu posso cair em uma água. Eu vou perder bem rapidinho. Eu posso. Eu posso. Acabar. Eu tenho que pular. Tá. Nossa. Olha. Deus. Tchau. Tio. Ah. Uma hora. Eu cheguei lá. O incubador. Aquele. Vai passar. O incubador. Vai. Se eu escapar. Eu vou perder. Vem rápido. Ah não. Que isso. Debo. Nuda. Não. 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 Vem rápido. Eu. Vem.